Pessoal, essa aqui é a cidade de Auri Flama, cidade do interior de São Paulo, aqui a rua central, é a avenida João Pacheco de Lima, a principal avenida da cidade, e aqui é o centro da cidade, é rua cheia de comércio, de um lado, do outro, e essa é a avenida principal da cidade de Auri Flama. Fique ligado aí no canal, porque vocês vão acompanhar mais informações e mais curiosidades do interior de São Paulo, gente, então é isso, fiquem ligados aqui, e a gente volta a qualquer momento, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos para vocês, então não deixa de se inscrever não.